O caminhão do I.V. quebrado E botaram fogo naquele e capotaram o caminhão naquele Eita, ele quer mais velho, ele tá pegando Ligado né Ele deu furado Não é de eriquilense não, é da região Não é de eriquilense não Rapaz O eriquilense não faz isso não O que vai? O que vai? O que vai?